Olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou te ensinar esse americano aqui, que é um americano feito em fio conduzido, tá? E durante essa aula eu vou te explicar como você faz aí pra trabalhar com dois fios e não ficar embolando aí esses fios, ok? Eu trouxe pra vocês essas duas propostas aqui, ó, nesse tom de rosa. Você pode estar fazendo em azul também para o dia das crianças, tá bom? Vou deixar pra vocês lá no meu Instagram algumas indicações aí sobre aplicações pra deixar aqui essa versão ainda mais com cara do dia das crianças. E nessa versão vermelho e branco, eu acho que remete bem aí ao Natal, tá bom? Então eu acho que é uma proposta bem legal pro Natal, tá? E antes de passar aqui pra você as informações sobre peso e lista de materiais, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative aí as notificações, tá? Clica no sininho pra ativar todas as notificações pra você ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no nosso canal, ok? Então, ó, o nosso americano ficou com 39 centímetros, tá bom? O peso total da nossa peça é 189 gramas. Eu usei, gente, mais ou menos 95 gramas de cada uma dessas cores, tá? E pra trabalhar com elas, eu utilizei a agulha 3,5. Então, ó, na confecção da minha peça, eu utilizei aqui o fio vermelho sangria número 6 da Fitcom, tá? E utilizei aqui o fio 100% algodão penteado da Fitcom, tá bom? Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição a quantidade de cada um dos materiais. E vou deixar também o site aí da Fitcom, tá bom? Pra vocês entrarem lá e adquirirem aí os materiais de vocês, ok? Então, como eu falei, vou deixar na descrição aqui tudo certinho a quantidade de cada material, o peso da peça, tá bom? Então, agora, vamos começar aqui a nossa peça. Então, todos os fios são de numeração 6. Vou iniciar aqui com a cor vermelha. E a minha agulha é a 3,5. Eu vou iniciar deixando aqui um pedaço grande aqui, porque a gente vai iniciar fazendo o anel mágico, tá bom, ó? Prendo aqui, ó, seguro aqui o meu fio, ó, com o dedão. E vou fazer um X nesses dois dedos aqui, ó. Um X aqui voltado pra mim, ó. Coloco o meu dedo aqui, o meu dedão sobre esse X. E vou tirar aqui, gente, essa laçada dos meus dedos. Porém, eu vou continuar segurando aqui nesse X, ó. Pra não soltar, tá? Vou fechar, puxar aqui, ó. Vou fechar só um pouquinho. Vou colocar a minha agulha aqui no meio desse anel e vou pegar aqui a laçada, ó. Trazendo pra dentro. Vou subir aqui, ó, três correntes. Faço uma, duas e três. E dentro desse anel, vou colocar mais 13 pontos altos pra completar aqui 14 com as nossas três correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Completar os meus 14 pontos altos e já volto com você. Fiz aqui, então, os meus 14 pontos, ó. Agora, eu vou puxar aqui a ponta do meu anel mágico e vou fechar aqui um pouquinho o meu anel mágico, tá? Não vou fechar tudo ainda, tá? Ó, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui, ó, que a gente fez. Daquelas três, tá bom? E agora, eu vou te explicar uma coisa. Fio conduzido, é... Mesmo quando a gente tá trabalhando com uma outra cor, a gente vai manter aqui, ali, aquela outra cor junto no meio da trama dos pontos, tá? Por isso que se chama fio conduzido. Então, pra trabalhar com fio conduzido, a gente tem que manter pra não embaraçar, é... Cada uma das cores de um lado seu, tá bom? Então, desse lado aqui eu tenho o fio vermelho e nesse lado aqui o fio branco, tá? Pra eles não se enroscarem. Eu vou te explicar uma forma muito fácil de manter esses fios aí sem ficar enroscando um no outro, tá bom? Sem ficar embolado. Que vai servir aí pra você trabalhar até em outras peças, tá? Que seja de fio conduzido. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixo e uma corrente pro ponto que eu tenho aqui do lado, ó. A nossa carreira, gente, ela sempre vai iniciar dessa forma aqui, tá? Pra fazer aquele formato giratório na nossa peça. Você sempre vai caminhar para o ponto... Depois que fechou com um ponto baixíssimo aqui, você vai caminhar pro ponto seguinte com um ponto baixo e uma corrente, ó. Dessa forma. E agora, gente, eu já vou iniciar aqui o meu primeiro aumento, tá? Essa carreira aqui, ela vai ser toda de aumentos pra cada um dos pontos que eu tenho. Eu vou fazer dois pontos em cada um deles. Na carreira anterior, a gente tem 14 pontos altos aqui. Nessa, a gente vai ter 28, tá bom? Então, ó, laço o fio e no mesmo lugar, vou puxar aqui a laçada, porém, eu não vou finalizar aqui o ponto dessa mesma cor no vermelho, tá? O próximo ponto agora. Então, eu vou iniciar aqui, ó, puxo aqui a laçada, laço, passo duas. Tenho duas na agulha, ó. A finalização vai ser sempre de outra cor, na outra cor, tá bom? Se você estiver trabalhando no branco, a finalização do ponto de aumento vai ser no vermelho. Se você tá trabalhando no vermelho, a finalização do ponto de aumento vai ser no branco. Então, eu vou pegar aqui a cor branca, ó. Como eu falei, mantenha uma cor de cada lado, pra não enroscar. Vou fazer aqui, ó, colocar ela na agulha aqui e vou puxar ela diretamente aqui, ó, nas duas alças que a gente tem, ó. Tá vendo, ó? Agora, a gente vai conduzir o fio vermelho, ó. Então, ó, deixo aqui o fio vermelho aqui na frente e a ponta do fio branco também, tá? Eu laço aqui o fio branco, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer meu segundo aumento, porém, ele não vai ser finalizado. Vai ser finalizado na cor vermelha. Então, eu puxo aqui a laçada, laço, passo duas alças, deixo duas na agulha... Vou finalizar na cor vermelha. Mas, antes de finalizar na cor vermelha, eu vou puxar aqui, ó, o fio vermelho... Pra ajustar pros pontos ficarem juntinhos e não ficar aparecendo aqui esse fio aqui no meio da trama, tá bom? Presta atenção aí no quanto que você vai puxar, tá? Pra não puxar demais, que isso aqui é o segredo da peça ficar bonitinha. E não deixar folgado pra não ficar aparecendo aqui os pontos no meio da trama muito, tá bom? Alguma coisa aparece, mas o ideal é que não apareça muito, tá? Então, eu vou finalizar aqui na cor vermelha. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o fio branco e vou trazer aqui pra frente, ó. E o fio vermelho, eu deixo ele aqui atrás, tá? Ó, a ponta aqui do branco eu deixo aqui pra frente também, tá? Vou laçar aqui o fio vermelho e finalizo o ponto, ó. Agora, eu laço o fio no próximo ponto, vamos fazer o nosso aumento, ó. Faço aqui o primeiro ponto todo e o segundo a gente vai finalizando a cor branca, ó. Puxo aqui a laçada, laço, passo duas, deixo duas na agulha. Puxo aqui o fio branco que a gente tá conduzindo, ó, pra ajustar bem os pontos. Vou trazer o fio vermelho aqui para frente e o fio branco eu laço e termino aqui o ponto. Se você perceber, ó, que esse ponto aqui, ó, ele tá um pouquinho folgado, você pode puxar aqui esse fio vermelho pra ajustar o ponto, tá bom, ó? Pra ficar bonitinho. Então, ó, com o fio vermelho aqui na frente sendo conduzido, vou fazer aqui o primeiro ponto branco, ó. No mesmo lugar, puxo aqui a laçada, a finalização do segundo vai ser na cor vermelha. Ajusto aqui, ó, o fio vermelho. Trago o fio branco aqui para frente. E vou laçar o fio vermelho e finalizar aqui na cor vermelha o ponto do aumento, ó. Trago o fio branco aqui pra frente, puxo aqui pra ajustar o ponto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o primeiro ponto alto em vermelho, o segundo que é o ponto de aumento. A gente vai laçar, passar duas alças, deixo duas na agulha, a finalização vai ser em branco. Puxo o fio branco pra ajustar os pontos. Trago o fio vermelho aqui para frente, que vai ser escondido agora. Laço o fio branco e finalizo aqui o ponto, ó. Ok? Então, ó, laço aqui o fio branco. O fio vermelho tá aqui na frente, tá? Faço aqui o primeiro ponto no branco, laço no mesmo lugar, puxo a laçada pra fazer o segundo e a finalização dele é em vermelho. Puxo aqui o fio, ó, pra poder ajustar bem o fio vermelho, tá bom? Então, trago o branco aqui para frente e o fio vermelho eu vou laçar e finalizar aqui o ponto. Desta forma. Tá bom, gente? Deixa eu laçar aqui. E dessa forma aqui, ó, mantendo os fios bem separados, eu vou parar de esconder aqui esse branco porque já tá me atrapalhando essa pontinha. Tá vendo aqui, aparecendo aqui, ó? Tem hora que atrapalha mesmo. Puxo aqui, ó. A finalização, então, vai ser em vermelho, ó. Em vermelho não, em branco. Puxo aqui o fio branco pra ajustar antes da troca. Trago o fio vermelho aqui para frente e a finalização do ponto é no branco. Laço o fio no próximo ponto, faço o primeiro ponto no branco, puxo a laçada aqui do segundo, que é o ponto de aumento, laço, passo duas, deixo duas na agulha. Ajusto aqui o fio vermelho, ó, trago o branco aqui pra frente porque a finalização é em vermelho, ó. Laço, passo as duas. Trago o fio branco aqui pra frente que vai ser conduzido, ó. Venho aqui no primeiro ponto, ó, faço o primeiro ponto em vermelho, puxo a laçada aqui do segundo, que é o aumento. Deixo duas alças na agulha, puxo aqui o fio branco embaixo pra ajustar, trago o fio branco pra trás e o vermelho pra frente, ó. A finalização vai ser em branco. Laço o fio branco, faço o primeiro ponto no próximo ponto de base, laço no mesmo lugar, puxo a laçada, laço, passo duas, tenho duas na agulha, puxo pra ajustar o ponto, laço o fio vermelho e finalizo aqui o ponto, ó. Então, ó, você vai seguir isso aqui até chegar no final da carreira, tá? Quando chegar no final da carreira, a finalização a gente vai fazer juntas, ok? Então, ó, agora a gente vai finalizar aqui então com o vermelho, ó. Trago o branco. Aqui, gente, nessa parte é um pouquinho diferente, ó. Você pode deixar aqui esse fio branco aqui atrás mesmo, tá? Porque a gente vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo, ok? Eu já vou te explicar o que que vai acontecer. Então, eu deixo esse fio branco aqui atrás por enquanto, ó. Pego o vermelho, finalizo aqui o ponto, ó. E todas as finalizações de carreira vão ser dessa forma aqui que eu vou te explicar, ó. Você vai colocar aqui então, ó, a sua agulha na corrente que a gente fez em cima do ponto baixo, ó. Coloco aqui, saiu aqui atrás. E aí, você vai pegar esse fio branco aqui, ó, coloca ele aqui em cima da agulha, que é pra gente conseguir esconder ele já aqui também, tá? E iniciar nossa próxima carreira com ele, ó. Então, ó, coloquei ele em cima da agulha, laço o fio vermelho e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó. Então, ele ficou bem aqui, ó. Vai ficar esse, esse, esse como se fosse um pontinho aqui, ó. Aí, você puxa aqui, ó. Tá bom, ó? Ajustou aqui pra ficar o menos perceptível possível. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, ó. Venho direto aqui, ó. E isso com o fio branco aqui, ó. Tá vendo, ó? O fio branco tá em cima do fio vermelho. Faço um ponto baixo. Uma corrente, que faz a vez aí de um ponto alto. Então, ó, nessa carreira anterior, a gente fez dois pontos pra cada ponto de base. A gente ficou com um total de... Então, a carreira anterior, a gente ficou com um total de vinte e oito pontos altos, tá? Essa carreira aqui, a gente vai fazer um ponto alto sozinho e no próximo ponto de base, a gente faz o aumento. O aumento sempre vai ficar aqui no ponto de outra cor da carreira anterior, tá bom? Então, aqui fiz o primeiro ponto alto. Aqui, em cima desse ponto branco que a gente tem da carreira anterior, a gente vai fazer nosso aumento, tá? Então, ó, a gente vai ficar com três pontos aqui de cada cor, tá bom? Então, fiz aqui o primeiro ponto, vou no ponto aqui da cor branca, ó, que é o próximo ponto de base. Faço um ponto alto normal. E no mesmo lugar, vou colocar aqui o meu aumento, ó. Só que a finalização desse ponto, ó, vai ser de outra cor. Então, ó, ajusta aqui o fio branco, ó, puxo. Levo ele lá pra trás e trago o vermelho aqui pra frente, ó. Põe ele aqui, ó, puxa ele aqui por baixo, ó. Trago aqui pra frente esse vermelho e finalizo aqui com o branco, ó. Então, laço o fio, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Calma lá, gente, deixa eu pegar aqui pra ficar bem bonitinho. Faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, a gente faz o nosso aumento, que vai ficar bem em cima aqui da cor vermelha. Pra formar, gente, esse efeito giratório, esse efeito catavento, ó. Então, eu puxo aqui, ó, puxo a minha laçada. Então, como esse aqui é o ponto de aumento, a gente vai finalizar ele em outra cor. Depois eu corto esse fiozinho aqui, ó. Então, a gente vai finalizar ele em outra cor. Então, ó, eu vou trazer o fio branco aqui para frente e o vermelho fica aqui atrás, ó. E vou finalizar o meu ponto com o vermelho, ó. Porque a gente vai trocar de cor agora. Vão ser três pontos de cada cor, tá? Então, ó, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, porque é um ponto alto sozinho primeiro. E no ponto seguinte, que é o ponto na cor branca, a gente faz ponto alto e no mesmo lugar puxo mais uma laçada pra fazer meu aumento, ó. Deixo aqui duas alças na agulha. Vou fazer a finalização no branco, ó. Então, puxo aqui o fio que tá o fio branco, ó, antes de finalizar na cor branca. Antes de finalizar o ponto vermelho na cor branca, você puxa aqui o fio, ó. Que é o fio que a gente vai usar agora, ó. Então, eu trago aqui o fio vermelho aqui para frente. E com o fio branco, vou finalizar aqui o ponto, ó. Laço o fio, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto seguinte, a gente vai fazer nosso aumento. Faço um ponto alto e vou... Calma lá, gente. Vou puxar aqui a laçada na mesma cor, ó. Laço, faço duas. A finalização vai ser no vermelho. Então, eu puxo aqui o fio vermelho que está aqui embaixo, ó. Para ajustá-lo. Vou trazer o branco aqui para frente, o vermelho lá pra trás e vou finalizar o ponto no vermelho. Ok, ó. Se precisar ajustar aqui, igual tá aqui, ó, o meu branco, ó. Ajusta o ponto, ó, pra ficar certinho, tá? Então, agora eu laço o fio no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto, que é o ponto branco, a gente vai fazer o nosso aumento. Faço um ponto alto no vermelho. Laço o fio, puxo a laçada. Laço, passo duas. Ajusto aqui esse fio, ó. Vou trazer o vermelho aqui para frente, pegando aqui por baixo, ó. Passando ele por baixo do branco. Laço o fio branco e finalizo aqui o nosso ponto, ó. Ajusto aqui com o vermelho esse último ponto, ó, que ele tá muito folgado, ó. Então, ajusto, ó. Puxou, ajustou. Laço o fio no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, fiz o primeiro. Faço aqui o segundo, ó. Sem finalizar. Então, puxo aqui o fio vermelho que está aqui embaixo para ajustar tudo. Trago o branco aqui para frente e o vermelho aqui para trás. E vou finalizar aqui o meu ponto na cor vermelha. Ajusto aqui o ponto branco, ó. Laço o fio. Faço um ponto alto. Laço no próximo ponto de base. Faço o meu primeiro ponto vermelho. Laço, puxo a laçada. Vou fazer o terceiro. E a finalização dele vai ser, então, na cor branca. Então, eu puxo o fio vermelho aqui para frente. Tá? Antes de finalizar aqui, então, no branco, ó. Eu puxo aqui esse fio branco para poder ajustar os pontos. E aí, sim, eu vou laçar o fio e finalizar aqui esse ponto. Precisa aqui de um ajuste no vermelho. Puxo aqui o fio. Então, laço o fio branco. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Então, ó. Essa aqui vai ser a sequência dessa carreira, tá bom? Então, ó. Na carreira anterior, a gente tinha dois pontos de cada cor. Essa carreira, a gente tem três pontos de cada cor. Sendo que o último ponto de aumento, a gente finaliza ele com a próxima cor que a gente vai trabalhar. Tá bom? Vou passar aqui pra você a quantidade de pontos que tem aqui nessa nossa carreira, tá? Então, essa carreira que a gente tá aqui, que é a terceira carreira, ela vai ter o total de 42 pontos, tá? Vou fazer o último ponto aqui, gente, ó. No mesmo lugar, tá? Vou fazer meu aumento, tá? Que é um ponto alto sozinho. No segundo ponto de base, a gente faz o aumento, ó. Então, ó. Não vou finalizar aqui no branco, vou finalizar na cor vermelha, que é a cor que a gente vai trabalhar agora. Antes, eu ajusto aqui o ponto, o fio vermelho que tá aqui embaixo pra juntar os pontos, ó. Jogo aqui esse fio branco aqui pra frente, pego o vermelho que está aqui atrás. E finalizo aqui o ponto. Puxo aqui o fio branco pra ajustar aqui esse último ponto, ó, pra ele ficar certinho. Laço o fio vermelho. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, laço o fio. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, vou fazer meu aumento aqui, ó. Puxo a laçada, laço, passo duas. Tenho duas alças na agulha. Puxo aqui o fio branco que está aqui embaixo pra ajustar tudo. Que antes de trocar a cor, a gente ajusta aqui esse fio que tá sendo conduzido, tá bom? Então, eu jogo aqui o fio vermelho aqui pra frente, o branco lá pra trás. Laço o fio branco e finalizo aqui o ponto, ó. Puxo o fio vermelho para ajustar esse último ponto, ó. E vou continuar até chegar no final da carreira fazendo dessa forma aqui, tá bom? Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, sete grupinhos de três pontos na cor vermelho e sete na cor branco, ok? Quando chegar aqui no final da carreira, eu vou retornar com você pra gente finalizar aqui a nossa carreira juntas. Cheguei aqui, então, ó, no final, ó. Iniciei aqui o último grupinho na cor branco, ó. Esse aqui é o grupinho de número sete. Eu fiz aqui o primeiro ponto, laço o fio. E vou vir aqui, gente, ó, bem aqui no início. Lembra que a gente pulou aqui esse ponto, ó? Então, ó, a gente caminhou aqui com um ponto baixo e uma corrente pro próximo ponto. Então, a gente vai trabalhar em cima desse ponto aqui também, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço o ponto alto. Isso com o fio vermelho aqui na frente, ó. Faço aqui o segundo, formando aqui o meu aumento, ó. Deixo aqui a laçada na agulha. Antes de finalizar, então, ó, deixo aqui esse fio branco aqui atrás agora, ó. A gente deixa ele aqui atrás porque a gente vai finalizar igual eu expliquei pra você, tá? Então, pego aqui o fio vermelho, finalizo aqui o ponto. E agora, coloco aqui a minha agulha em cima aqui da corrente que a gente tem em cima do ponto baixo. Coloco aqui a agulha. Pego aqui esse fio branco, coloco ele aqui em cima da nossa agulha, ó. E puxo aqui a laçada desse fio vermelho, ó. Ok? Então, agora eu caminho com um ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó, para o próximo ponto. Isso, ó, com o fio branco aqui em cima, tá bom, ó? A gente vai conduzir ele agora, ó. Pelo menos aqui no início, tá bom? Calma lá, deixa eu pegar aqui todas as coisas. Faço um ponto baixo e uma corrente que faz a vez de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E aí, no próximo, que é bem aqui em cima da cor branca, ó, eu vou fazer meu aumento, tá? Puxo aqui, faço o primeiro ponto alto, laço, puxo a laçada, laço, passo duas. A finalização vai ser no fio branco, tá bom? Na carreira anterior, a gente tinha um ponto alto sozinho, um aumento. Essa carreira, a gente vai ter dois pontos altos sozinhos no terceiro momento, tá? Então, vou finalizar aqui, ó, na cor branco. Puxo aqui esse fio primeiro antes de finalizar, ó. E aí, gente, ó, eu vou trazer o fio vermelho aqui para frente, ó. E o fio branco fica aqui atrás. Então, laço o fio branco, finalizo aqui meu ponto, ó. Puxo o vermelho para ajustar certinho, ó. Laço o fio branco no próximo ponto de base, faço ponto alto, laço o fio no próximo ponto alto, laço o fio no próximo ponto de base, que é bem em cima da cor vermelha, a gente vai fazer o nosso aumento. Nem tem necessidade de contar, tá, gente? Porque o nosso aumento, ele sempre vai ficar, é, seguindo aqui a ordem das cores, ó. Deixa eu explicar pra você melhor, calma lá. Então, ó, o nosso aumento, ele sempre vai ficar em cima do primeiro ponto aqui da carreira anterior, ó, da cor da carreira anterior, tá bom? Não sei se deu pra entender. Então, ó, a gente tem aqui o primeiro ponto na cor vermelha, então, o nosso aumento vai ficar em cima aqui do primeiro ponto da cor vermelha, tá bom? Se for sobre a cor branca, a mesma coisa. O aumento sempre vai ficar sobre o primeiro ponto aqui da cor branca, tá? Isso, olhando aqui na carreira anterior, tá bom? Então, vamos finalizar aqui com o fio na cor vermelha. Trago aqui o fio branco aqui pra frente, ajustando aqui os pontos primeiro, ó. Ajusta aqui o fio vermelho que está aqui embaixo, pros pontos ficarem unidos. E finaliza aqui na cor vermelha, ó. Então, ajusto novamente o fio branco, laço o fio, faço aqui o primeiro ponto, laço, faço o segundo, laço, faço o terceiro, e nesse mesmo terceiro a gente vai fazer o nosso aumento. Então, faço aqui, ó, sem finalizar, porque o ponto de aumento é da cor, é, da outra cor que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, ajusto aqui o fio branco puxando aqui, trago o fio vermelho aqui para frente, o branco fica aqui atrás, então, laço o fio branco e finalizo. Ajusto aqui, ó, laço o fio branco, vou para o primeiro ponto que eu tenho aqui de base, faço ponto alto, no segundo ponto alto, e no terceiro a gente vai fazer aqui o nosso aumento. Fiz o primeiro, puxo aqui a laçada, laço, passo duas, a finalização é na cor vermelha. Então, puxo aqui o fio vermelho para ajustar tudo, trago o fio branco aqui para frente, e o fio vermelho eu laço e finalizo, ó. Puxo aqui o fio branco para ajustar aqui o ponto, deixo ele aqui na frente, laço, faço o primeiro ponto, laço, faço o segundo ponto, laço, e aqui no terceiro ponto que tá em branco, vou fazer o meu aumento. Laço, laço, puxo aqui a laçada, laço, passo duas, o aumento a gente finaliza na próxima cor. Puxo o fio branco para ajustar os pontos, pego o fio vermelho, passo ele aqui por baixo do branco, trago ele aqui para frente, ó, laço aqui o fio branco e finalizo o ponto. Ajusto aqui o fio vermelho, o último ponto, laço o fio, no próximo ponto de base, ponto alto, no próximo ponto alto. No terceiro ponto de base, a gente faz o nosso aumento. Terceiro ponto de base, que está aqui na cor vermelha. Então, eu puxo a laçada aqui do nosso aumento, deixo duas na agulha, puxo o fio vermelho para ajustar, trago o fio branco aqui para frente, a finalização, então, a gente faz no fio vermelho, ó. Laço e passo as duas, dessa forma aqui, ó, tá bom? Então, ó, na carreira anterior a gente tinha três pontos de cada cor, nessa carreira a gente tem quatro pontos de cada cor. Quatro na cor branca, quatro no vermelho, ok? Com um total aí de sete grupinhos de cada cor. Eu vou te passar quantos pontos vai ter aqui nessa carreira. Então, essa carreira a gente vai ter o total de cinquenta e seis pontos, tá? Então, ó, eu vou seguir aqui, quando eu chegar no final, volto aqui para finalizar junto com você. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, e aí eu voltei para a gente finalizar aqui juntas, tá bom, ó? Então, ó, finalizei aqui esse último ponto de aumento com a cor branca, faço aqui o primeiro na cor branca, faço o segundo. E aqui, onde a gente vai ter aumento, ó, é bem aqui na cor vermelho, ó, naquele ponto que a gente não trabalhou. Então, faço aqui o primeiro, puxo a laçada para fazer o segundo, laço, passo duas. A finalização é em vermelho, tá bom? Então, ó, calma lá, gente, para o meu fio não ficar embolado. Então, eu deixo aqui esse vermelho aqui, ó, deixo o branco aqui atrás. Deixa eu ajustar aqui, ó, e laço o fio vermelho e finalizo aqui o nosso ponto. Então, ó, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, aqui onde eu tenho a minha corrente, ó, coloco a minha agulha aqui nessa corrente. Pego aqui esse fio branco, coloco aqui em cima da agulha, ó, e faço ponto baixíssimo, tá? Vou para o próximo ponto de base, faço ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto de base, ponto alto, no próximo ponto alto. E o nosso aumento vai ser bem aqui em cima do primeiro ponto aqui na cor branca. Então, essa carreira a gente vai fazer três pontos altos e um aumento, tá? Então, ó, venho aqui no ponto branco da carreira anterior, faço o primeiro ponto, laço e faço aqui o nosso aumento, ó, puxando aqui a laçada e deixando a finalização desse aumento para fazer aqui com a cor branca, ó. Puxo aqui o fio branco, ó, pra ajustar os pontos, trago aqui esse fio vermelho aqui para frente, o branco aqui pra trás, laço ele e finalizo o ponto. Puxo aqui o fio branco, laço, faço o primeiro ponto, laço, faço o segundo, laço, faço o terceiro. E aqui no quarto ponto de base, que é bem aqui na cor vermelha, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, faço aqui o primeiro ponto, laço, puxo a laçada pra fazer aqui nosso aumento, deixo duas na agulha, a finalização desse aumento é na cor vermelha. Puxo aqui o fio vermelho pra ajustar os pontos, trago o fio branco aqui pra frente, laço o fio vermelho e faço a finalização aqui na cor vermelha. Tá bom? Então, ó, essa aqui vai ser a nossa sequência dessa carreira, tá? Serão aqui, ó, a gente vai ficar com um total de cinco pontos de cada cor, tá bom? Vou passar aqui pra você a quantidade de pontos que a gente tem aqui nessa carreira, tá? Então, nessa carreira a gente vai ter o total de setenta pontos, tá bom? Então, cinco pontos de cada cor, fazendo aqui, então, ó, três pontos, fiz aqui três pontos, um pra cada ponto de base, no ponto aqui de número quatro a gente faz o nosso aumento, tá? Então, eu vou continuar aqui até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? E aí, meninas, eu vou retornar com vocês pra gente finalizar aqui juntas, ó. Então, ó, puxo aqui, trago o vermelho aqui pra frente, o branco fica aqui atrás, finalizo o ponto, puxo o vermelho pra ajustar e vou conduzir o fio vermelho. Então, ó, vou continuar até chegar no final da carreira e aí eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, dei a volta e voltei pra gente finalizar aqui o nosso último ponto aqui, ó, que é o ponto de aumento, tá? Então, eu fiz aqui três pontos altos na cor branco, vou fazer o nosso aumento bem aqui em cima do ponto na cor vermelha da carreira anterior, tá bom? Então, eu fiz o primeiro, faço aqui o segundo sem finalizar, porque a finalização é na cor vermelha. Então, ó, eu pego aqui o fio vermelho, trago ele aqui pra trás, deixo o branco aqui atrás também, tá, gente, ó. Ajusto aqui, ó, o fio vermelho, puxo aqui pra poder juntar todos os pontos e finalizo o ponto na cor vermelha. Agora, eu coloco a minha agulha bem aqui na corrente que a gente tem em cima do ponto baixo, pego o fio branco, coloco aqui em cima da minha agulha, ó. Laço o fio vermelho e finalizo com um ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó, conduzindo o fio branco, ó, fio branco em cima da agulha, faço um ponto baixo, uma corrente. Então, ó, na carreira anterior a gente tinha três pontos altos e no quarto a gente fazia um aumento. Nessa carreira a gente vai fazer quatro pontos altos e no quinto ponto de base a gente faz o nosso aumento, tá bom? Então, eu fiz aqui o primeiro, fiz aqui o segundo, vou fazer o terceiro, faço o quarto ponto de base e o nosso aumento vai ficar aqui em cima da outra cor da carreira anterior, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço o nosso aumento. Calma lá, porque essa ponta tá enroscando aqui, isso aqui, ó, tá enroscando. Então, ó, vou puxar aqui, passar duas laçadas, deixo duas na agulha, vou finalizar aqui na cor branca. Puxei o ponto aqui pra, o fio branco pra ajustar tudo, puxei um pouquinho demais, ó, uma arrumadinha. Pego aqui o fio vermelho, trago aqui para frente, laço o fio branco e vou finalizar aqui o ponto, ó. Puxo o fio vermelho pra ajustar, pra ficar bem bonitinho. Vou laçar aqui, é, o fio branco e vou fazer meu primeiro ponto, ó. Então, você viu como que vai funcionar aqui, tá, os nossos aumentos. A cada carreira aumenta um ponto de cada cor, tá, fazendo o nosso aumento. Então, se você contar, ó, o primeiro era um ponto, a segunda carreira ficou dois, a terceira ficou três, a quarta carreira ficou quatro pontos, a quinta carreira ficou cinco pontos. E nessa carreira aqui, que é a sexta carreira, a gente vai fazer, vai ficar com seis pontos aqui de cada cor, tá bom? Ó, dois, quatro, seis. Vou fazer aqui o meu aumento, ó. O meu ponto de aumento, puxo a laçada, passo duas, o ponto de aumento é finalizado aí de outra cor. Então, trago o fio branco aqui pra frente, pego o fio vermelho, puxo pra ajustar, laço o fio e finalizo aqui o ponto. Então, conduzo agora o fio branco. Então, agora, eu vou te passar a quantidade de carreiras que a gente vai fazer aqui dessa forma, tá? E a quantidade de pontos que vai ter lá na última carreira também eu vou te passar. Tá? Então, ó, você vai fazer o total de dezesseis carreiras, ó. Nós fizemos aqui, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis ao todo. Então, falta aí mais dez carreiras, tá bom? Na carreira de número dezesseis, você vai ter dezesseis pontos de cada cor, tá bom, gente? E a quantidade de pontos que vai ter é duzentos e vinte e quatro pontos ao total, tá? Dezesseis pontos no vermelho, dezesseis pontos no branco, dezesseis pontos no vermelho. Você vai seguir aí a carreira de aumentos igual eu falei pra você, tá bom? Sempre aumentando aí um ponto. O aumento sempre fica aí, ó, em cima da cor da carreira anterior, ok? Pra continuar fazendo aqui esse desenho de catavento. Vou puxar aqui esse anel mágico, gente, puxar o fio pra terminar de fechar, tá bom? E vocês vão ajustando aí, tá? Ajustando o fio pra não ficar aparecendo, tá? Quando eu digo ajustando é fazer isso aqui, gente. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Pera aí. Deixa eu finalizar isso aqui, ó. Pra mostrar pra você como que é ajustar o fio, ó. Você tem que ajustar o fio, ó, puxando pra não ficar aparecendo. Se você não puxar, vai ficar bem vazado isso aqui, ó, aparecendo aqui o fio que a gente tá conduzindo. Então, você dá uma puxadinha aqui, ó. Não puxa demais e nem deixa frouxo, tá? Se você puxar demais, a sua peça vai começar a fechar, tá? Vai começar a ficar igual um chapéu. Se você deixar muito frouxo, fica aparecendo aqui esses pontos aqui no meio. Então, você tem que ver aí a atenção de você puxar esse fio pra ficar aí bem certinho, pra ficar bonitinho a nossa peça, tá bom? Quando a gente tá puxando, a gente sente quando já é o suficiente, tá? Então, agora eu vou finalizar aqui, ó, o meu aumento na cor branca. E vou continuar, então, fazendo aqui o meu trabalho. Tá? Eu tô com a peça ali mais adiantada, tá? Mas é em outra cor. E aí, eu vou pegar pra vocês, tá? Quando... Pra gente poder conseguir finalizar juntos, então, a nossa peça. Tá? Então, eu já volto aqui com a minha outra peça. Peguei aqui, então, ó, uma peça com as dezesseis carreiras já concluídas. É... A quantidade de carreiras, gente, vai depender muito aí da tensão de pontos de cada um, tá bom? Aqui no meu ponto, ó, dezesseis carreiras, eu achei que é o suficiente, tá? Ficou com trinta e nove centímetros. Então, eu acho que é o suficiente. Se no seu caso você achar que não tá num tamanho legal, você pode continuar fazendo aí os aumentos da mesma forma que eu expliquei, tá bom? Só continuar aumentando aí um ponto em cada uma aí dessas cores, tá? Em cada um dos bloquinhos, você aumenta um ponto, vai? Continua aí a mesma linha de aumentos, ok? Então, agora eu vou baixar aqui a minha câmera e vou mostrar pra você a carreira de pontos baixos que a gente vai fazer aqui em volta da nossa peça. Então, eu estou aqui no ponto de aumento, tá? Então, a gente vai finalizar ele aqui com a cor rosa. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na corrente que eu tenho em cima do ponto baixo, ó. Então, ó, pegando aqui o fio branco, ó, colocando aqui em cima da minha agulha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, eu caminho o ponto que eu tenho seguinte aqui com um ponto baixo, ó. Essa carreira eu vou fazer, é, é exatamente igual, gente, porém, não vai ter aumento e vai ser aqui com pontos baixos. Mas a lógica aqui das cores vai ser a mesma, tá? Então, eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base. A gente vai ter 16 pontos baixos em cada cor, tá? Porque não vai ter aumento. Porém, o último ponto vai ser, então, bem aqui em cima do ponto da carreira anterior aqui na cor branca, tá? Então, o último ponto aqui, ó. Ok? Você pode contar aí que tem exatamente 16 pontos. Agora, gente, esqueci de explicar uma coisa aqui, ó. Nesse último ponto, a gente faz a troca de cor exatamente igual a que a gente faz aqui do ponto alto, tá? Só que eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui esse ponto novamente, ó. Seguinte, ó. Aqui no último ponto, você puxa a laçada, deixa as duas alcinhas na agulha, e aí a gente vai trocar de cor, ó. Trago aqui o fio rosa pra frente e pego o fio branco e finalizo aqui o ponto baixo, ó. E aí, a gente vai conduzir o fio rosa agora. Vou fazer aqui, então, ó, os 16 pontos na cor branco. Então, ó, fiz aqui os 15, faço aqui o de número 16. E aí, gente, nós vamos fazer exatamente igual eu expliquei pra você, ó. O ponto de número 16 vai ficar em cima aqui da outra cor, e a finalização dele vai ser na outra cor que a gente vai trabalhar agora. No caso, no rosa, ó. Volto aqui, ó, pego aqui as duas alças, laço o fio e finalizo aqui o ponto baixo com o rosa, tá? E sigo aqui fazendo um ponto pra cada ponto de base aqui na cor rosa. Vamos continuar. E aqui eu vou fazer o ponto de número 16, bem aqui em cima do primeiro ponto alto na cor branca. branca da carreira anterior. Puxo a laçada, tenho duas alças, vou fazer a troca. Trago o fio rosa pra frente e o fio branco eu vou finalizar aqui o meu ponto, ó. E continuo fazendo aqui, então, os meus pontos baixos. Tá bom? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando chegar no final, você vai retornar aqui que a gente vai continuar juntas. Eu já tenho uma peça pronta aqui, feita essa última carreira de pontos baixos, tá? Na cor vermelho. Então, eu vou pegar pra finalizar aqui a peça junto com você. Então, ó, cheguei aqui no final já dessa outra peça. Vou fazer aqui o último ponto, ó, bem naquele ponto que a gente seguiu pra frente, tá? Ó, puxo aqui, deixo as duas alças na agulha. E a finalização vai ser aqui no fio vermelho, tá bom? Então, eu pego aqui o fio vermelho, finalizo aqui o ponto baixo. E agora, gente, eu vou cortar aqui o fio branco, tá? Corta aqui um pedacinho maior. E vou cortar também aqui o fio vermelho. Também um pedacinho maior. Vou tirar aqui da agulha essa alça, ó, essa laçada. Deixa eu ajustar aqui que eu puxei demais, ó. Tá? Vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. Coloquei aqui, então, na minha agulha de tapeçaria. E agora, gente, eu vou pular aqui esse primeiro ponto aqui em vermelho. Vou no segundo, de trás pra frente, ó. Coloca a minha agulha aqui nesse segundo ponto. Saio aqui na frente. Entro no último ponto que a gente fez aqui no branco, ó. Entro aqui por cima, saio lá atrás. Puxo aqui pra ficar bem ajustadinho. E agora, a gente vai esconder aqui essa ponta, ó. Bem aqui entre esses pontos baixos, ó. Pera lá. Vai entrando aqui e vai puxando pra ficar bem escondidinho, tá? Então, você vai entrar aqui pra cá com o vermelho. Atrás dos pontos baixos e vermelho. E aqui no branco, ó, você vai entrar aqui na parte branca, tá bom? Com a agulha de tapeçaria nesses pontos baixos, escondendo, tá? Então, eu vou terminar de fazer aqui esses arremates. E já volto com você pra mostrar pra você como ficou a nossa peça. Então, a nossa peça ficou aqui dessa forma. Espero que você tenha gostado aí da nossa videoaula, tá? E se precisar, gente, ajustar aqui, ó. Se tiver ficado repuxado, ó. Você vai puxando assim, ó. Essa última carreira pra ajustar bem o fio que tá aqui embaixo escondido. Pra peça ficar retinha aí na mesa, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos e até a próxima.